Música Sol, testando, sol Hã? O que? Já tá gravando? Nossa! Olá família, tudo bem com vocês? Hoje estamos começando um quadro novo Max, apresenta! Vai ter muitas aventuras, brincadeiras e diversão! E pra começar, não podíamos esquecer Do nosso aventureiro Felipe Que pensa que é o Diego Hahahaha O primo da Dora Aventureira E o nosso vídeo de hoje Tá muito engraçado O Felipe está subindo uma árvore Enfrentando muitos desafios Mas não se preocupem Porque é um adulto muito responsável Simpático E bonito Está junto com ele Para ajudar o Diego Hahahaha Digo, digo, digo O Felipe caso precise Ei, mas espera aí Mas antes se inscreva no canal E aperte o sininho Para que sempre sair um vídeo novo Você seja notificado E quero pedir a todos Para que dê o seu like aqui nesse vídeo Que é muito importante Para que o nosso canal continue crescendo E agradeço ao fundo do meu coração A todos os nossos inscritos Que sem vocês Nada disso seria possível E vamos para a aventura Está subindo aí, Diego Sim Verdade, hein, Diego Tá bom, tá bom, Diego Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom Tá bom Vamos fazer o seguinte Vamos descer, Diego É perigoso Coloca um pézinho para baixo Isso, tá bom Cuidado do toco Cuidado do toco Olha aqui Isso Um salto aí Então vai Teste devagar, hein É Ô, Diego Vem cá Canta a música lá Do Isso é o que, Diego? Uma estátua Isso é uma estátua Como é que é aquela música lá, Diego? O quê? A música Opa, cuidado A música do Crioyo Sabe sim Você que ensinou eu Eu não sei cantar Espera um pouquinho O que é 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 espera um pouquinho eu vou ficar segurando pra você vou ficar segurando espera um pouquinho pode ser pode ser pode ser família espero que vocês tenham gostado da nossa aventura e compartilhe agora mesmo esse vídeo com todos os seus amiguinhos e deixe o seu like para fortalecer a nossa amizade valeu, obrigado e até a próxima aventura tchau peço para o papai e para a mamãe se inscrever no nosso canal e tchau tchau amiguinhos tchau